Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia, finalizando aqui a nossa base, nossa base para detergente, olha que consistência, olha isso pessoal, olha a consistência dessa base, algo fantástico, a nossa base para detergente, para lavar louça, um quilo dela rende 15 litros de detergente, bem concentrado, nossos alunos já estão fazendo isso, estão maravilhados em fazer esta base, você quer aprender a fazer bases maravilhosas, base para detergente, base pastosa para detergente como esta aqui, base pastosa para sabonete líquido, base pastosa para o amaciante, finalizando aqui 15 quilos, isso aqui é 15 quilos da base, no nosso vídeo aula, ele dá simplesmente 2 quilos, da base, na receita, formulação que a gente faz, para que? Para evitar que o nosso aluno venha a perder material, mas o passo a passo é muito simples, é eu fazendo de um lado com vídeo aula e você fazendo do outro para acompanhar, então é muito simples, mas se você quer fazer 15 quilos, é só você multiplicar quantas vezes você quiser, por exemplo, a formulação do curso, ela dá 2 quilos, você quer fazer 15 quilos, é só você multiplicar, é igual a este aqui, eu estou fazendo 15 quilos da base pastosa para detergente, finalizamos ali mais 10 quilos da base do amaciante, deixa eu te mostrar ela, olha, esta aqui é a nossa base para amaciante, 10 quilos, também já finalizado, esta aqui já estou empacotadinha assim já, para ser enviado, já está aqui as 10 quilos da base do amaciante, juntamente já com a essência, essência original Comfort, nós preparamos só a base, vendemos só a base, vendemos também o kit montado, que vai o 100 ml da essência e vai 50 ml do corante, vai 50 ml do corante, preparadinho para ser enviado, Quer aprender a fazer essas bases maravilhosas? Quer aprender realmente a fazer produtos realmente fantásticos? Para você fazer essas bases é mais simples do que você imagina, é só você aprender a fazer a combinação das químicas, é isso que nós ensinamos para os nossos alunos, fazer a combinação das químicas, de uma maneira segura e fazendo aí produtos de alta qualidade, o nosso curso já está em 25 estados, 10 países, transformando vidas com essa atividade tão prazerosa, tão prazerosa, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, os links estão aqui embaixo, dá para você tirar mais dúvidas, tem o nosso WhatsApp, tem também o nosso link de página de venda do nosso curso, não perde tempo não, sempre nós estamos com promoções do nosso curso, desconto fantástico, dá para você dividir até 12 vezes no cartão sem juros, então não perde tempo não, olha para você ver, aonde você aprende a fazer uma base como essa aqui, aonde você aprende a fazer uma base para amaciante, qual o curso que te ensina? Somos nós na Casa do Sabão, então não perde tempo não, está assistindo o vídeo no YouTube, os links estão aqui embaixo, se você está assistindo o vídeo no Instagram, os links estão sempre lá em cima no perfil, lá em cima no perfil tem o link da nossa loja online, o link também da nossa página de venda do nosso curso, então não perde tempo não, vai depressa, mas antes de você comprar, eu quero que você veja a seguir, alunos nossos fazendo os produtos maravilhosos que nós ensinamos no nosso curso, aí depois você vai aqui embaixo se você estiver no YouTube, se você estiver no Instagram, você vai lá em cima no perfil, veja a seguir, resultados de alunos. Professor, esse aqui já é o meu detergente neutro, olha, detergente neutro da Casa do Sabão, Viu, professor Jair? Excelente qualidade, olha, maravilhoso, ó, lindo, perfeito. Professor, esse aqui é o de maçã, ó, de maçã, e esse aqui, ó, é o que está sem corante ainda, que eu pretendo fazer ele de coco, ó, muito obrigada, viu? E aí, professor, isso aqui já colei os adesivos, erva doce, esse aqui ainda não colei, isso aqui eu vou colar no instante, já está aqui já, mandei fazer 500, nesse ano até eu começo. Aqui, são os primeiros que eu fiz, é, agradeço muito o senhor aí, por esse curso aí, na verdade, é uma, é um favor muito grande, porque, o valor é tão simbólico, que, nessa venda sozinho aqui, eu vou tirar o dinheiro do curso, dos, dos frascos, dos adesivos, de tudo, todo investimento, só nessa venda. Então, assim, vale muito a pena, eu indico qualquer pessoa fazer o curso, vale a pena. Isso é só o primeiro, ainda falta, sabão de barra, detergente que eu fabricar, também fabricar tudo. Seu Jaime, bom dia, olha aí, a minha primeira produção, do sabonete da arueira, o extrato glicólico, ficou uma maravilha, olha o resultado, já pronto, para comercializar, coisa linda, ficou maravilhoso, muito agradecido, a casa do sabão, que Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Pastor, boa tarde, é um prazer, estava falando com o senhor novamente, que eu estava trabalhando muito, mas, essa base aqui, é a base, do detergente, que o senhor me ensinou no curso, vejo a consistência dela, graças a Deus, primeiramente a Deus, segundo ao senhor, que me ensinou essa base aqui, aqui é o meu, aqui é o meu, fabrico, aqui é o lavar roupa, que eu faço, através do senhor, e aqui é o detergente, e o desinfetante, que eu aprendi com o senhor, e ali é minha base, desculpa, ali é minha, como é assim, de sabão em pasta, ali, maravilhoso, aprender isso com o senhor, foi, é só, só vitória agora, graças a Deus, e aqui é meu, meu milho de fabrico, viu, está feinho, mas, um dia melhora mais um pouquinho, viu, mas graças a Deus, tudo na paz, e aqui é meu estambul, com o material que eu fiz, está tudo ali dentro, o desinfetante, e o bode, o bode de detergente, que eu fiz ali hoje, né, mas só, só agradecer, primeiramente a Deus e ao senhor, fica na paz, e o senhor tenha um bom começo de, final de semana.